Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Roberts, antes de mais nada, já sabe né, deixa aquele likezinho, não custa nada de graça, só um like, 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 like no vídeo e também se inscreve no canal, vou mostrar aqui a nossa build do poderoso Atlas, rapaz, o bicho tá bravo, rapaz, ele tá com porradeira com essa arma aqui gente, arma Trum, eu não sei se é Trumna ou Truma, tá, mas vou mostrar pra vocês aonde você vai conseguir essa arminha aqui, tá, e vamos fazer um percurso de aço com ela, rapaz, o bichinho é bravo, beleza, deixa eu só, peraí, 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 peraí. Uma bugada aqui, pra variar né, bom, seguinte, aonde você consegue essa arma? Você vai ter que fazer o que? Liberar aqui, Deimos, tá, vai ter o jornal da coração de Deimos, aqui em Necralist, a gente vai mostrar aonde e com quem você vai comprar essa arminha aí, rapaz, precisa, se eu não me engano, se chama ICIA 12 ou 13, vou dar uma olhadinha aqui ó, eu acho que é 13, 14, será? Vamos ver, apertei ESC aqui, viagem rápida aqui ó, vamos falar com o pai, viagem rápida com o pai, aqui em mercadoria, você tá vendo aqui ó, Você vai precisar de ponto de reputações, tá gente, aqui você troca com ponto de reputações de Deimos, aqui ó, trumna, trumna, tá beleza? Mas seria 13 e as partes dela também tá aqui, tá gente, ó que interessante, uma arma ancestral criada pelos Entrati, o seu fogo primário drena a energia vital do alvo para, assim, alimentar seu devastador fogo alternativo. Esse pesado e superdimensionado rifle, ó, é um rifle, hein, possui um sistema automático e uma devastadora chama que causa dano ígneo. O seu fogo alternativo libera um projétil, que é aquele ataque pesado, tá? Projétil em forma de arco ao qual ricocheteia sobre a superfície e inimigos, explodindo a cada impacto. Legal, né, então ele sai, pum, explodindo, isso que é geral. Show de bola? Então vamos dar uma olhadinha aqui na nossa buildzinha. Tem que falar o pai. Então, tu vai ter que fazer o que? Subir o sindicato de Deimos e pegar os pontinhos. Não é que você é preguiçoso. A parte tem um pessoal que tem uma preguiça de subir os sindicatos, né, que não é fácil não, tá? Seguinte, chegamos aqui, tá, vou mostrar a primeira nossa buildzinha aqui da trumna. Show! Bom, lembrando, tá, tá, que é um rifle, tá? Não esquece disso, que é um rifle. Então, o que eu fiz aqui, gente, fiz três builds, tá? Uma, eu vou falar, essa aqui é uma de status, eu não vou falar sobre essa aqui de status, se você quiser copiar depois, ó, tá? Essa aqui é de status B, onde tem aqui dano gasoso, magnetismo, fiz um teste, ficou boa. Tem essa outra de status aqui também, tá? Nessa aqui a gente tem aqui uma, um corrosivo, com explosão. Mas eu vou falar um pouquinho sobre essa aqui, ó, viral com crítico, tá? Então a gente tem aqui, ó, o dano ígneo, beleza? E o viralzão, show! Coloquei o Serration aqui, pra aumentar o dano dela, tá? Se você quiser testar também, gente, com dano de facção, Só que assim, né, eu quero pegar lá, tentar matar o acólito bem rápido. Então a ideia aqui é que a gente mate o acólito aí, se for possível, né? Com hit, quem sabe, né? Sonho meu, tá? Os dois modos galvanizados, tá vendo aqui? Pra tiro múltiplo, tá vendo? Coloquei esse daqui. E também esse aqui pra chance de status aumentar aqui o nosso dano. Show! Coloquei um pouquinho aqui, ó, do Prime Cry Round, né? É assim que se fala. Com dano glacial. E lembrando, nossa arma tá voltada pra crítico, tá? Então o que eu fiz aqui, ó, 30% de chance de aplicar corte no acerto crítico. Legal. Mais crítico aqui, ó, com Vital Senses. Aí, Critical Delay, né? Mais 200% de chance crítica, tá? E também aqui, gente, ó, o Malignant Force, da Toxic Chance de Status. Só que essa arma, essa arma que você vai atirar, ela dá um solabanco. E eu pus esse modzinho aqui, ó, Stabilizer. Stabilizer, né? Stabilizer, acho que é assim que se fala. Menos 60% de recuo da arma, tá? E aqui o modzinho, ó, tá? Ao matar 30% de dano durante 12, até 12, até 12 vezes em 4 segundos, tá? É, mexinho, blá, 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 fica forte, hein? Show? Bom, isso aqui, nossa, lembrando, nossa arma tá voltada pra crítico, beleza? Pensando o seguinte, como que esse mod tira um pouquinho da cadência de tiro, o que eu fiz aqui, ó? O nosso Atlas, tá? Tá focado no seu dele. Tem esse mod aqui, ó. Acceleration, tá vendo, ó? No seto crítico, né? Então, nossa arma tá focada no crítico. 30% de chance de cadência de tiro aqui, tá? Então ela vai ficar praticamente, bateu no inimigo, já dá crítico e aumenta o nosso dano lá. Show? Então vamos falar sobre o nosso Atlas Linhas, né? Atlas Prime aqui. O que eu fiz, gente? Eu fiz assim, o Atlas é um personagem muito tanque. Aí eu pensei, caraca, por que eu não colocar aqui, né? Aqui no Helmet, né? Eu tirei a segurabilidade e coloquei do Chroma, né? Pode ver que aqui, ó, Glacial, tá vendo? Vai me dar mais armadura, vai multiplicar o dano e vai me aumentar a chance de status. Falei, porra, perfeito, né? Pra poder ativar isso aqui, gente, não esquece, tá? Que aqui na aparência, você tem que deixar uma corzinha branca, tá vendo aqui, ó? Tá? O branco vai dar o quê? O efeito Glacial. Show? Com isso, a gente vai estar só usando aqui, né? Da segunda habilidade, o quê? Do Chroma. O efeito Glacial dele, tá? Que vai ser armadura, bastante armadura, mais dano e mais chance de status. Show? Pensando nisso, até que eu fiz, coloquei aqui uma ampliação do nosso dano da nossa aura, né? Aumenta o dano do rifle, nossa arma é o rifle, tá? Bom, aí vem. Minha duração aqui, tá em quantos segundos? Tá com... 25 segundos. Show, então. O que eu vou fazer aqui? Eu vou usar o 2, que é o nosso do Chroma aqui, pra alinhar meu dano e ficar com mais armadura, bicha, é resistente, mas não precisaria isso, tá? Se precisar, você até pode colocar um pouquinho as suas cópias aqui, ó, os Humblers, né? Mas é mais pra poder os inimigos não focar só em você e aí ficar passando no mapa lá. Show? Bom, aí eu coloquei um flowzinho pra isso. Aí, rapaz, aí taquei aí, ó, o cano de escarapazes pra dar mais armadura e vida. Isso aqui também, ó, pra dar mais armadura e vida, tá vendo? Bicha, muita armadura. Um adaptationzinho, certo? Aqui o Rony Guard, quando eu pergunto de aço, eu coloquei pro seu acólico vir zoar o barraco. Antes de aparecer, sente, aperta o Shift, então o rolamento fica aí invulnerável durante um bom tempo, tá? Coloquei aqui o Power Drift pra poder aumentar um pouquinho mais de força, tá? Pra poder usar a força aqui, quanto mais força aqui, ó, mais vai mudar a nossa... Aumentar aqui nossa armadura e o dano, tá? Então eu coloquei aqui Vitality e o Intensify. Show? Bom, aí o que acontece, gente? Tem hora que tá faltando energia pra mim. O que eu fiz aqui pra não faltar energia pra minha 2, né? Eu coloquei o Hunter ali na linha, tá vendo? Pra quando eu tomar um dano na minha vida, a parte disso aqui vira energia. Beleza, basicamente foi isso. E aqui um Grace, né? Pra poder receber vida quando eu estiver apanhando aí. Tô de bola, basicamente é isso. E aqui, gente, no seu seguidor, aí você vê que você quer colocar... Depois do Dijin, tá? Porque ele tem aí um mod que ele não morre, ou senão você pode colocar um dos cachorros aqui, ó. Esse, cadê? Deixa eu colocar o Tão de Fora, mano. Esse aqui, ó, tá vendo? O Vupa... Como que é? Vupapila, né? Vupafila. Nossa, sim, tá? Ele tem aqui uma... Deixa eu pôr ele aqui pra você ver aqui, ó. Eu não gosto muito dele, não, porque ele fica a morrer toda hora lá, tá? Cadê o bichinho todo? Me atrapalha aqui, ó. Cadê o cachorrinho? Cadê você? Aqui, ó. Tá, ele tem uns mods aqui. Cadê aqui, ó? Ó, após morrer, retorna a vida, ó, retorna a sua forma de larva e dispara enorme, tá? Então são os mods que a gente pode colocar aqui pra ele reviver, tá? Mas eu vou deixar aqui, ó, o meu Dijin aqui, só pra não ter influência nenhuma. Vou deixar o nosso Dijin aqui, velho Dijin, só pra... Cadê você, Dijin? Aqui, ó, tá? Só pra poder... Se ele morrer, tá? Ele volta aqui com esse modzinho aqui, fechou? Aí você faz o seu critério. Sou de bola? Ah, tem a primária, a secundária. Essas outras armas aqui, ó. A secundária... Eu nem vou usar, tá, gente? Mas eu vou deixar pra você... Se quiser uma núcleo aqui, ó, tá? Conta Grineer, contra lá, contra... Conta... Lá são corrompidos. Beleza? Tá aqui uma buildzinha barota. Se você quiser usar. Certo? E também aqui eu tô usando uma Furax Quimérica, rapaz. É... Rapaz, não sei o que eu tava usando. Não, não tem nem... Não se esquece. Eu tava... Eu tava... Eu tava usando. Eu não tenho nem um mod. Ah, essa foi boa. Tá, vai assim mesmo. Então você viu, né? Tá, não tem mod nenhum. A gente vai usar aqui a Truma aqui, vai pra dar porrada lá. Esquece o resto ali. Ah, vai. Eu nem vi. Ah, eu tava jogando lá e falei... Por que não tá dando dano a minha arma? Tá explicado. Vamos lá. Pergunto de aço, vamos colocar aqui em Anne, tá? Uma sobrevivência assim aqui. E vou mostrar aí o que a gente vai fazer. Seguinte, né? Procura mirar... Mais perto da cabeça do cara lá, entendeu? Pra gente dar uns hit kills deles lá. Vamos ver se vai dar... Tá, ESC aqui. Tá, então é o seguinte, né? Lembra, né? Eu vou usar aqui a minha 2. Aqui eu vou ficar invisível, gente, mas é questão do meu mod da Parazon, tá? Minha Parazon, quando eu pego aqui um decodificador, eu fico invisível por um certo período. A mais influência na build, não. Deixa eu ficar... Deixa eu ficar... Deixa eu ficar... Deixa eu lá. Essa foi boa. O meu mod, não tem nenhum modzinho no negócio. Vou apertar aqui o 2, tá? E vamos lá. Lembrando que... Ó, vai matando, gente, ó. Seu crítico, já disparou, tá vendo? Pá, disparou, tá vendo? O que a gente vai fazer, gente, ó? Carregou. Deixa eu perceber aqui, ó. Tá vendo a minha mira? Tá vendo a minha mira? Tem uma barrinha branca lá embaixo, tá vendo? Uma barrinha branca. Ela vai encher conforme você vai matando os inimigos, beleza? Encheu. E vai fazer o quê? Aperta o meio do mouse. Aí, rapaz, vai metendo bala, tá? Vou usar o 4 aqui pra deixar os meus bichinhos ali, ó. E vai, certo? Vai matando, encheu a barrinha ali, ó. Tem uma barrinha aqui, ó. Bem na mira, tá vendo? Uma barrinha. Atira no inimigo. Só isso. Entendeu? Lembra que ela vai recucheteando, né? Ó, mata os inimigos. Tá? Ó lá. Procura mirar perto da cabeça, né? Então, aumenta mais o dano. Ó, também não. Tá pretinho, falta um pouquinho ainda, tá? Ó lá. Encheu. Encheu. Tu vem aqui, ó. E sarrafa o bicho. Ó, conversa legal. Tá? Então, a ideia nossa, né? É tentar matar a corte o barra possível, né? Enchou? Ó, encheu aqui. Pau. Eita, palada. Perfeito dois de novo, né? Ó, ó. Ó, com o bicho é tanque. Vou deixar, ó. Ó, presta atenção, tá vendo? De boa lá. Né? Então, até um certo nível, né? Ele vai dar uma porrada, certo? Mas depois ele vai começar a apanhar. Tá? Então, assim, no comecinho aqui os bichos não fazem nada. E tá no aço, hein? Tá? Ixi, porrada nele. Pulo aqui usando a minha cópiazinha. O bom que essa cópia aqui, rapaz, vê se pode dar uma... Uns daninho legal aí. Show? Peta o dois de novo. Carregou. Nossa, strum. Vem aqui e sarrafa o bichinho. Pera aí. Carregou. Eita, bagaceira. Né? Ó lá. Show? E aplica muito corte, né? Eita. Ó, já carregou aqui. Mete a bala ali, ó. Vamos ver o nosso acólito. O que vai acontecer com ele quando vai aparecer, né? Rapaz, espeta esperar. Essa barriga vai encher, gente, ó. Assim que matar, tá? Beleza? Ó lá. Tá pretinho, tá vendo? Não tem nada, tá? Beleza? Vamos matando o inimigo. Ela vai enchendo ali, tá? Aperta o dois de novo. O bom que você for perto do quatro, ele dá uma... Ele vira os bichos e a pedra aqui perto, tá vendo? A gente encheu de novo e crawl no bicho. Beleza? É. A minha correta, hein? Tá? A gente encheu. Tá. Tá, rapaz. Mas aqui é aberto, né? Deixa eu pegar mais pra cá. Aqui deixa eu ficar num lugarzinho não muito apertado, mas também não muito aberto. Porque o acólito sempre aparece aqui perto. Eu quero esperar o acólito vim, rapaz. Ó, já tá aqui. Tá uns daninhos isso aqui, viu, rapaz. Meu, isso aqui é ótimo você jogar em grupo, viu? É, ó. Já carregou. Tá com três minutinhos. Depois você vai ver no dano ali, que eu nem olhei direito, hein? Deu uns milhão ali, hein? Deu não? Será? Depois quando eu pegar, vou dar uma pausa no vídeo pra ver se... Tá um daninho brabo aí. Tem outros offrames, gente, que vai amplificar esse dano ainda nessa arma, tá? Opa, tá vindo a cólito. Deixa eu pegar aqui, né? Vamos lá. Vou apertar o 2. Vamos ver, acólito. Cadê você, acólito? Você tá bem aqui, na minha frente. Eita, ó. Oi, 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 oi. Foi quase... Foi quase... O bicho saca... Tomou só uma, rapaz, quase. Contou só um pedacinho, rapaz, pra matar ele. Foi quase, hein, acólito. Foi quase ali, rapaz. Foi quase, viu? O bichão tomou uma lapada ali, que foi só pra quase tudo. Legal, hein, gente? Então, essa aqui é a nossa buildzinha da Strum, com o nosso todo poderoso Atlus, rapaz. Como parar uma máquina desse bicho aqui? Vamos matar mais bicho ali. E... Prau, cadê? Aqui, ó. Depois vou encontrar o dano. Falou, gente. Então, esse aqui foi o nosso poderoso Atlus aqui. Rapaz, bicho tá forte, hein? Né? Dá pra brincar aqui? Deixa eu pegar mais aqui um pouquinho. Olha, mais aqui as minhas costas, mais um pouquinho. Ai, ai. Vou perto dos dois aqui. É isso, mais pra cá. Massageia ele. Aí, mais pra cá. Isso. Ai, tô com uma coceira aqui embaixo. Isso. Que bom. Mais pro cantinho aqui. Isso. Ali. Massageia mais pra cá também. Um pouquinho pra cá. É isso aí. Falou, gente. Nosso poderoso Atlus tá aqui, ó. Né? Ai, ai. E aí? Rapaz, eu tô no aço, rapaz. Vou matar os bichinhos pra ir embora, né? Sabe aqui. Aqui e vai. Prontinho. Dá pra ficar aqui, gente. Uma horinha, tá? Lógico, depois de uma hora o bicho vai ficar um pouco mais pesado. Mas aqui deve ser brincar aqui uma hora. Fácil, fácil, tá? Daí você fica aqui com o seu Atlus aí. Então lembrando, tá? Que eu fiz o quê? O sistema do Helm me tirar e eu tirei a segunda habilidade. Tá? Você pode tirar outro também se quiser, tá, gente? E colocamos aqui o nosso Atlus com a nossa Strum. Rapaz, a minha ficou forte, viu? Dá pra brincar aí, hein? E na mão de outros personagens ainda, rapaz. Na mão, quer ver, ó? Quem pode deixar mais forte aqui? A própria Meg, hein? A Meg e o Ransley também dá um dano, hein? Falou, gente. Deixa eu ir aqui no vídeo. E até mais esse nosso Atlus. Rapaz, o bicho é bravo. Eita porradeira. Tchau. Deixa eu ir aqui no vídeo, hein? Tchau. Tchau. Tchau.